Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre regra de 3 composta. Separei uma questão aqui da banca ESAF, 5 trabalhadores de produtividade padrão trabalhando individualmente beneficiam ao todo 40 kg de castanha por dia de trabalho de 8 horas. Então vamos grifar essas informações, são 5 trabalhadores, a produtividade deles é padrão, eles trabalham individualmente e beneficiam 40 kg de castanha por dia de trabalho, e cada dia de trabalho tem 8 horas. Então esse foi o primeiro cenário. Considerando que existe uma encomenda de 1,5 tonelada de castanha, para ser entregue em 15 dias úteis, quantos trabalhadores de produtividade padrão devem ser utilizados para atingir a meta pretendida trabalhando 10 horas por dia. Então olha a quantidade de grandezas que a gente tem aí, a gente tem quantidade de trabalhadores, produtividade, quantidade de castanha, quantidade de horas por dia, quantidade de dias de trabalho, são várias e várias grandezas. Quando há várias grandezas que estão variando, a gente diz que o problema é de regra de 3 composta. Essa é a diferença para a regra de 3 simples. Na regra de 3 simples havia apenas duas grandezas em análise. Na regra de 3 composta existem 3, 4, 5, 6, 10, 20 grandezas em análise. É claro que em uma questão de prova não vai chegar até 20 grandezas, né? No máximo 5 ou 6 grandezas. Então a primeira coisa é a gente elencar as grandezas que estão variando. Então, por exemplo, trabalhadores, no primeiro momento eram 5 trabalhadores, e no segundo momento era x, né? A questão perguntou quantos trabalhadores eram no segundo cenário. Está bem aqui, ó. Quantos trabalhadores? Então, no segundo cenário, a pergunta é justamente sobre a quantidade de trabalhadores. Então, essa é uma primeira grandeza que está variando. Deixa eu apagar aqui, né? Já tratamos dos trabalhadores. Deixa eu apagar, então, os trabalhadores que eu pintei. Outra grandeza está aqui, ó. A quantidade de castanhas. Em um primeiro cenário, a gente tinha 40 kg de castanha. E no outro cenário, uma tonelada e meia, ou 1.500 kg. Então, é outra grandeza. Quantidade de castanha. Em um cenário, a gente tem 40 kg. E no outro, 1.500 kg, uma tonelada e meia. Essa é outra grandeza. Outra grandeza é a quantidade de dias. Quantidade de dias. Num primeiro cenário, a gente tinha quantos dias? A gente tinha... 40 kg de castanha por dia. Um dia apenas. Então, no primeiro cenário, havia um dia. E no segundo cenário, a gente tem aqui, ó. 15 dias. 15 dias. Então, é outra grandeza que está variando. Vamos continuar limpando a tela. Outra grandeza que apareceu aqui foi a quantidade de horas diárias. 8 horas num caso e 10 horas diárias no outro. Então, outra grandeza que apareceu foi horas diárias. Horas por dia. Num primeiro cenário, a gente gastou 8 horas por dia. E no outro cenário, 10 horas por dia. Houve mais uma grandeza que foi mencionada. Que foi a grandeza produtividade. No primeiro cenário, a gente tem produtividade padrão. E no segundo cenário, também. Então, apesar dessa grandeza ter sido mencionada, a grandeza produtividade, não houve alteração. Continuou sendo a produtividade padrão. Continuou sendo produtividade padrão. Então, as grandezas que não estão variando, para a gente, elas não interessam. Então, até vou colocar aqui, ó. Produtividade. Era padrão, continuou sendo padrão. Então, essa grandeza aqui, ela não variou. Grandezas que não têm variação, elas não interessam para a gente. Elas não vão entrar na regra de 3. Você até poderia colocar, mas só poluiria a tabela. Seria mais informação para você olhar e não daria nenhuma diferença no resultado. Seria inútil. Então, vamos descartar. Muito bem. Já mapeei aqui todas as grandezas. Vamos agora tabelá-las. Vamos tabelar. A tabela já está mais ou menos no esquema aqui. Quantidade de trabalhadores. Primeiro era 5 e depois é X. Então, quantidade de trabalhadores. Primeiro foi 5, no segundo cenário é X. É o que eu quero calcular. Depois, a gente tem aqui, ó. A quantidade de castanha. 40 quilos e depois 1.500 quilos. Então, quilograma de castanha. 40 quilos, 1.500 quilos. Quantidade de dias. Primeiro um dia e depois 15 dias. E horas diárias, primeiro 8 e depois 10. Primeiro a gente vai dar o passo a passo, né? O como fazer a receita de bolo. Depois eu explico porque funciona, tá bom? Depois a gente entende. A gente vai selecionar uma coluna para ser a nossa referência. Vou dar uma pausa aqui. E lá na aula de regra de 3 simples, eu não me preocupei muito com rigorismos, né? Não sei se vocês lembram. Quando a gente tinha, por exemplo, grandeza inversamente proporcional, eu falava assim, olha, grandeza inversamente você vai ter que inverter uma fração. Qual fração? Qualquer uma. Por quê? Porque lá, como é tudo mais simples, né? Regra de 3 simples. Qualquer fração que eu inverter, você ia dar certo. Entendeu? Aqui na regra de 3 composta, é muito mais fácil a gente se perder. É muito mais fácil a gente se atrapalhar e fazer coisa errada. Então, aqui eu vou ser um pouco mais rigoroso, um pouco mais procedimental. Eu vou fixar um procedimento para você seguir sempre desse jeitinho. Para diminuir a chance de erro. Aqui a chance de erro é muito maior do que na regra de 3 simples. Então, a gente vai fixar uma grandeza para ser a nossa referência. Não é obrigatório que seja assim, mas vamos definir um padrão. Vai ser a coluna que tem a quantidade X, que tem a incógnita. Então, a coluna de referência será sempre aquela que tem o X. Referência. A coluna que tem X. É obrigatório que seja assim? Não, não é obrigatório. Você poderia selecionar qualquer outra coluna que iria dar certo. Mas eu estou tentando fixar uma receitinha de bolo para evitar que você se perca. Essa aqui vai ser a nossa referência. Colocar aqui R de referência. E agora eu vou, a partir dela, analisar as demais grandezas uma por uma. Uma por uma. Então, por exemplo, vamos analisar trabalhadores e horas por dia. Tudo bem? As outras grandezas eu vou deixar de lado. Então, é como se, num primeiro momento, não estivesse variando a quantidade de castanha nem a quantidade de dias de trabalho. Olha, como se essas outras grandezas, momentaneamente, eu as deixasse inalteradas, constantes. Então, vamos supor assim, olha, eu quero produzir sempre a mesma quantidade de castanha, sempre 40. Não quero aumentar para 1.500. E quero trabalhar sempre um dia, não quero aumentar para 15. Entendeu a análise? Eu estou fazendo de conta, estou supondo que as outras grandezas estão inalteradas. E aí eu vou concentrar só na variação, trabalhador, horas por dia. Se eu tiver mais trabalhadores disponíveis, se eu tiver mais gente para me ajudar, eu vou conseguir terminar o serviço mais cedo. Então, esse pessoal vai poder trabalhar menos horas por dia. Menos horas por dia. Então, setinha para baixo. Grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Agora, vamos analisar outra grandeza. Vamos analisar a grandeza quilogramas de castanha. Então, qual que é o par que eu vou analisar aqui? O par será a minha referência com quilogramas de castanha. Na minha referência, nós já vimos que estamos aumentando a quantidade de trabalhadores. Se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, eu vou conseguir mais castanha. Então, grandezas diretamente proporcionais. Aumenta a quantidade de trabalhadores, a quantidade de castanhas aumenta também. Grandezas diretamente proporcionais. Ótimo. Agora, eu vou esquecer a quantidade de castanhas, vou ignorar. Vou ignorar a quantidade de horas por dia e vou fazer de conta que eu tenho apenas trabalhadores e dias de trabalho. E repito o procedimento, tudo de novo. Se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, esse pessoal vai conseguir terminar o trabalho mais rápido. Vai gastar menos dias de trabalho. Então, grandezas inversamente proporcionais. Quando aumenta a quantidade de trabalhadores, gasta menos dias de trabalho. Pronto. Com isso, eu mapeei o comportamento de cada grandeza em relação à minha referência. Todas estão em relação à minha referência. E agora, eu vou montar a minha proporção. Como é que eu faço? Vai ser assim, ó. Vai ter o sinal de igualdade. Deixa eu trazer mais para cá. Vai ter o sinal de igualdade. De um lado da igualdade, do lado esquerdo, eu vou deixar a minha referência. Então, quem que é a minha referência? Está aqui, ó. Trabalhadores. 5 sobre x. 5 sobre x. Ótimo. Do lado direito, vão ficar as outras referências multiplicando. Então, eu vou pegar as outras frações, pôr do lado direito e vou multiplicar tudo. Mas eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que inverter aquelas que têm seta para baixo, aquelas que apresentaram relação inversamente proporcional. Então, horas por dia eu vou inverter. O normal seria 8 sobre 10. Eu vou trocar, vai ficar 10 sobre 8. Dias de trabalho, também vou ter que inverter, porque também foi seta para baixo. Grandezas inversamente proporcionais. O normal seria 1 sobre 15. Eu vou colocar 15 sobre 1. Por fim, quilograma de castanha não precisa de ajuste, né? Deu seta para cima. Grandeza diretamente proporcional. Então, fica normal mesmo. Quarenta sobre mil e quinhentos. Pronto. É assim que a gente monta o quadro da regra de três composta. O que eu fiz? Do lado esquerdo ficou a referência, do lado direito, todas as demais multiplicando. Com um pequeno ajuste, sempre que for seta para baixo, grandeza inversamente proporcional, eu inverto a fração. Só isso. Agora, o trabalho é isolar o x. Vou passar essa equação a limpo do outro lado. Então, vamos copiar para cá. 5 sobre x é igual a 10 sobre 8, que multiplica 15 sobre 1, que multiplica 40 sobre 1.500. Pronto. Passei a limpo. Tudo certo. O meu trabalho agora é isolar o x. Vamos simplificar um pouco as coisas aqui. Deixa eu colocar de tinta vermelha. Este zero, eu vou cortar com este zero. Em cima sobrou 4. Este 4 que sobrou em cima, eu vou cortar com 8. E aqui vai ficar 2 no denominador. E este 2, eu posso simplificar com o 10. Vai ficar 5 aqui no numerador. E este 5, eu posso simplificar... Aliás, eu estou indo rápido demais. Vamos fazer por partes? Vai ficar confuso. Então, está bom. Vamos por partes. Primeiro, eu vou simplificar este zero com este zero. Vamos lá, então. Vou simplificar estes dois zeros. Corto o zero de cima. Corto o zero de baixo. Muito bem. Mais uma simplificação. Eu vou simplificar este 4 daqui com este 8 daqui. 4 com 8, vai ficar 2 no denominador. Então, este 4 aqui, eu cancelo. E este 8 aqui vai ficar igual a 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Este 4 aqui cai fora. E o 8 do denominador vai virar 2. Excelente. Mais uma simplificação. Eu posso simplificar este 15 com 150. Vai dar 10 aqui no denominador. Então, vamos lá. Este 15 aqui, ele cai fora. Vai virar 1. E no denominador, eu vou ficar com 10. 10. Excelente. 1 sobre 1, eu posso tirar fora. Tirei-se 1 sobre 1 fora aqui, porque multiplicar por 1 não altera o resultado. Outra simplificação legal aqui. 10 com 10. Vai dar 1 também. Então, corta e corta. Surgiu aqui 1 sobre 1. 1 sobre 1 dá 1. Eu posso tirar este negócio fora. Por quê? Porque multiplicar por 1 não altera o resultado. Então, arranca fora. Arranque-se 1 sobre 1 fora. Muito bem. Temos uma proporção simples agora. Basta multiplicar cruzado. 5 vezes 2 é igual a 10 vezes 1. É igual a x vezes 1. 5 vezes 2 é igual a x vezes 1. Portanto, x é igual a 10. x é igual a 10. Essa é a resposta final. x é igual a 10. O gabarito letra B de bola. Então, resposta. Precisaremos de 10 trabalhadores. 10 trabalhadores trabalhando 15 dias, 10 horas por dia, produtividade padrão, produzirão 1,5 tonelada de castanha. Legal. Vamos ver mais um exemplo de novo da ESAF. Temos aqui 2 trabalhadores, trabalhando 8 horas por dia, cada um, durante 15 dias, colhem juntos 60 sacos de arroz. 3 outros trabalhadores, trabalhando 10 horas por dia, cada um, colhem juntos 75 sacos de arroz em 10 dias. E a pergunta é, em média, quanto um trabalhador do primeiro grupo é mais ou menos produtivo do que um trabalhador do segundo grupo. Então, agora, temos a grandeza produtividade sendo perguntada. De novo, a gente tem uma quantidade muito grande de grandezas mencionadas. Vamos mapeá-las primeiro. A gente tem, primeiro, quantidade de trabalhadores. Num primeiro cenário, havia dois trabalhadores. No segundo cenário, havia três trabalhadores. Então, a quantidade de trabalhadores era dois, depois virou três. Tem a quantidade de dias de trabalho. Dias de trabalho. Vamos lá. Num primeiro cenário, 15 dias. No outro cenário, 10 dias. Então, 15, depois 10. Outra grandeza mencionada. Horas por dia. Horas por dia. No primeiro cenário, a gente tem 8 horas por dia. No segundo, 10 horas por dia. Temos ainda sacos de arroz. 60 sacos e 75 sacos. Sacos de arroz, 60 e 75. E a questão perguntou a produtividade dos trabalhadores. Em média, quanto um trabalhador do primeiro grupo é mais ou menos produtivo que um do segundo grupo? E as respostas estão em porcentagem. A questão não nos deu uma unidade de medida para a produtividade. Como é que eu vou medir essa produtividade? Em sacos por homem hora a dia? Eu não sei como mede isso. Não sei nem qual os valores. Mas a gente pode chutar valores quaisquer. Produtividade. Porque o que interessa não é bem o número. Eu não preciso saber a produtividade em um número. Eu preciso só saber o quantos porcento uma produtividade é maior do que a outra. Então, se é porcentagem, eu chuto um valor qualquer. Então, eu vou chutar que o primeiro grupo tem uma produtividade sem alguma coisa. Sem o que, Vitor? Não sei. É um número chutado. E os do segundo grupo é X. Como eu só quero saber o tanto que X é maior ou menor que 100, se é 10%, se é 20%. Então, chuta qualquer coisa que vai. Vai dar certo. Muito bem. Se a gente quisesse chegar no número, a gente teria que primeiro construir uma unidade de medida para daí ver qual a quantidade. Poderia ser saco de arroz por homem, em hora de... Sei lá, né? A gente construiria uma unidade de medida para medir a produtividade. Mas não vale a pena a gente perder tempo com isso. A gente se preocupar com isso. Chuta qualquer valor e corre para o abraço. Então, trabalhadores. A gente tinha dois trabalhadores e depois três trabalhadores. Dias de trabalho, 15 e depois 10. Horas por dia, 8 e depois 10. 8 e depois 10. Sacos de arroz, 60 e depois 75. Produtividade. Eu chutei 100 alguma coisa, 100, sei lá o quê. E depois X. Então, o procedimento será o mesmo da vez passada. Eu vou pegar essa coluna aqui e vou colocar como referência. E com base nela, eu vou analisar as outras aos pares. Uma por uma, né? Vou sempre fazer um parzinho. Então, se eu aumentar a produtividade dos trabalhadores, eu vou precisar de mais dias de trabalho ou menos dias? Bom, se os trabalhadores fossem mais produtivos, eles terminariam o trabalho antes. Precisaria de menos dias de trabalho. Grandezas inversamente proporcionais. Agora, eu analiso saco de arroz. Se os trabalhadores forem mais produtivos, eles vão produzir mais arroz. Grandezas diretamente proporcionais. Em seguida, eu analiso horas por dia. Se os trabalhadores forem mais produtivos, eles vão terminar o serviço mais rápido. Vão precisar de menos horas por dia. Grandezas inversamente proporcionais. Por fim, se os meus trabalhadores forem mais produtivos, eu não vou precisar contratar tanta gente assim. Pouca gente já vai dar conta do recado. Então, se eu aumento a produtividade, eu vou precisar de menos trabalhadores. Grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá, então. Agora, de um lado da igualdade, eu ponho a minha referência 100 sobre x igual. E do outro lado, eu ponho todas as demais frações multiplicando, tomando cuidado de inverter aquelas que têm seta para baixo, ou seja, aquelas que têm relação inversa. Então, aqui seria 2 terços, vai ficar 3 meios. Aqui seria 8 sobre 10, vai ficar 10 oitavos. Aqui é 60 sobre 75. Aqui seria 15 sobre 10, eu inverto, vai ficar 10 sobre 15. Então, de novo, o que é que eu fiz? Deixei a grandeza de referência do lado esquerdo. Do lado direito, todas as demais multiplicando, tomando cuidado de inverter aquelas frações que apresentaram relação inversa. Vamos passar a limpa agora na outra tela. Então, a gente vai ficar com 100 sobre x é igual a 3 meios vezes 10 oitavos, vezes 60 sobre 75, 5 vezes 10 sobre 15. Muito bem, agora eu vou ter aquelas simplificações de novo. Posso simplificar aqui. 10 vezes 10 simplifica com 100. 10 vezes 10 simplifica com 100. Então, vamos para a linha de baixo. Vou ficar com 1 sobre x é igual a 3 sobre 2 vezes 1 oitavo, vezes 60 sobre 75, vezes 1 sobre 15. Maravilha! Vamos lá, então. 60 dividido por 15 dá 4. Dá 4. 60 dividido por 15 dá 4. Então, vamos simplificar de novo. Esse 60 cai fora e vira 4. E esse 15 é eliminado. Outra simplificação. 4 dá para simplificar com 8 e vai sobrar 2 no denominador. Então, este 4 cai fora e esse 8 do denominador vira 2. mais uma simplificação. Mais uma simplificação. Eu posso simplificar 3 com 75. 75 dividido por 3 dá 25. Então, vou ficar com 1 sobre x é igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 25. 2 vezes 2 dá 4 dá 4. 4 vezes 25 dá 100. 1 sobre x é igual a 1 sobre 100. Portanto, x é igual a 100. Ou seja, a produtividade dos trabalhadores do segundo grupo foi 100 também. A produtividade também foi 100. Foi igual a do primeiro grupo. Vamos ver se tem alternativa. Letra D. As produtividades dos trabalhadores dos dois grupos é a mesma. Ficou errado aqui, né? As produtividades são a mesma. São, né? A banca deu uma escorregadinha aqui na concordância, né? Então, as produtividades são a mesma. Ótimo. Então, eu vou encerrar essa aula aqui. A gente vai quebrar essa aula em duas. E no segundo bloco, eu vou explicar. Então, hoje, o que a gente viu? A gente viu o procedimento. Como que faz? Como que resolve um exercício de regra de 3? No próximo bloco, a gente vai ver por que isso funciona. O próximo bloco não é obrigatório. Você não precisa dele para matar as questões de prova. É só um aprofundamento para quem quer entender mais profundamente a matéria. Tudo bem? E encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima. O próximo bloco não é obrigatório. 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 O próximo bloco não é obrigatório.